Tem muitas pessoas que ainda acham que o Low-Code é a melhor solução no lugar do No-Code. Mas isso não é necessariamente verdade, mas não mesmo. O Low-Code é uma tecnologia que requer um pouco mais de conhecimento em programação do que o No-Code, o que pode limitar o número de pessoas que podem utilizar. Já o No-Code é mais acessível e pode ser usado por qualquer pessoa, independente do seu nível de habilidade e programação. Claro, o Low-Code também tem suas vantagens, mas o importante é escolher a tecnologia que melhor atenda as necessidades da sua empresa. No-Code e Low-Code são dois paradigmas de desenvolvimento que têm ganhado destaque nos últimos anos. Ambos oferecem uma maneira de acelerar o desenvolvimento de software, mas tem diferenças fundamentais aí. Por exemplo, em relação à habilidade, como o próprio nome sugere, o No-Code é projetado para as empresas que não têm experiência em codificação ou para pessoas das empresas que não têm experiência em codificação. Ou seja, qualquer pessoa, de um especialista em marketing a um gerente de RH, pode criar aplicativos ou plataformas sem escrever uma única linha de código. E é aí, esse cara, essa persona é o tal do System Developer, que inclusive tem um e-book meu, o link está na descrição, para você entender um pouco mais desse universo, é a gente trazer pessoas da área de negócio para desenvolver também e as empresas acelerarem os processos de entrega. Isso não quer dizer em nenhum momento que a gente está tomando lugar, a gente no sentido o Citizen Developer, estão tomando lugar de desenvolvedores. Não é isso, mas isso eu vou deixar um papo para um outro vídeo. Mas complementando, já o Low-Code, comparando ali sobre o No-Code, ele requer um nível básico ou intermediário de conhecimento em programação. É uma solução intermediária, que permite uma maior customização, mas ainda assim acelera o processo de desenvolvimento. Quando o assunto é flexibilidade, as plataformas No-Code tendem a ser mais restritivas em termos de personalização, pois são construídas para abranger um amplo conjunto de necessidades sem codificação. Já as plataformas Low-Code oferecem maior flexibilidade. Se uma funcionalidade não tiver disponível, não tiver o bloquinho lá, um desenvolvedor pode adicioná-la com alguma codificação. Sobre velocidade, o que eu posso afirmar é que as plataformas No-Code geralmente permitem que aplicativos sejam construídos rapidamente, uma vez que não há codificação envolvida, e muitas funções são baseadas em arrastar e soltar. Já as plataformas Low-Code ainda oferecem o desenvolvimento acelerado em comparação com os métodos tradicionais, mas pode ser um pouco mais demorado se comparado ao No-Code, devido justamente à codificação adicional. O No-Code é ideal para projetos que precisam ser lançados rapidamente e que podem se adequar às funcionalidades pré-definidas na plataforma. Já o Low-Code, eu diria, é melhor para projetos que precisam de personalização mais profunda, sabe? Ou quando se antecipa a necessidade de funcionalidades especializadas, que no No-Code não pode fornecer ou não forneça. Ambas as abordagens têm as suas vantagens, e a decisão entre Low-Code ou No-Code deve ser baseada no projeto em questão, nas habilidades da equipe e nos objetivos a longo prazo. Em última análise, o mais importante é reconhecer que ambas as tecnologias oferecem maneiras de otimizar o desenvolvimento, reduzir custos e acelerar a inovação. Escolher o caminho certo depende das especificidades de cada projeto e das necessidades da empresa. Então, vamos lá. Então, vamos lá.